Conversa com o meu povo A beira do Poço de Jacó Em nossa caminhada quaresmal Somos ajudados por uma mulher da Samaria Mas desejamos ser conduzidos Neste ano mariano nacional Pelas mãos da Virgem Maria Mãe de misericórdia Que volta para nós seu olhar E nos mostra Jesus Na Arquidiocese de Belém A semana que começa neste final de semana Será muito especial Chegou ontem Para a peregrinação Em nossa Arquidiocese A imagem de Nossa Senhora Aparecida Uma imagem que nos foi presenteada Pelo Santuário Nacional De Aparecida Unimos-nos a todo o Brasil No terceiro centenário Do encontro de sua imagem No Rio Paraíba Para percorrer Nos próximos dias As sete regiões episcopais De nossa igreja Em Romaria Pelas paróquias Com títulos marianos Vamos mais uma vez Ao encontro das raízes marianas De nossa formação na fé Sabendo que Maria nos conduz A Jesus Seu Filho amado Jesus é a palavra eterna Do Pai Que se faz carne Entrando nos ambientes E no relacionamento Das pessoas De seu tempo Inclusive as intrigas Tribais e inimizades Que atravessam gerações São como que Tocadas por ele Para estabelecer Novos critérios No trato com as pessoas Imaginemos O quanto Seus próprios discípulos Se espantaram Ao vê-lo conversando Sozinho Com uma mulher No olho Das desconfianças E defesas Entre judeus E samaritanos Que se fizeram Inimigos históricos Tanto é verdade Que dois discípulos Do círculo Que ele era mais próximo Tiago e João Foram repreendidos Ao desejar Que caísse fogo Do céu Sobre os samaritanos Que não Os acolheram E sabemos Que em outra ocasião Foi a figura De um samaritano Que Jesus tomou Para reconhecer O modelo Do amor ao próximo E do serviço Na parábola Do bom Samaritano Convidando A fazer o mesmo Que um samaritano Fez Ele fez Caírem as barreiras Agora A beira do poço No episódio Colocado diante De nossos olhos Uma viagem Da Galileia Para a Judéia Era preciso Diz o evangelho De São João Era preciso Que ele passasse Pela Samaria Chegou pois A uma cidade Da Samaria Chamada Sicar Perto da propriedade Que Jacó Tinha dado A seu filho José Havia ali A fonte de Jacó Jesus cansado Da viagem Sentou-se Junto à fonte Era por volta Do meio dia Certamente Era preciso Para que Nenhum de nós Pense Ser fortuito O encontro Com a Samaritana Era preciso Para a sua vida E a sua salvação Era preciso Para que Todos nós Nos aproximemos Do mesmo poço Com nossas histórias As nossas perguntas Nossos mistérios Mais profundos Vale observar A carga De humanidade Que a cena Descrita Pelo evangelho De João Comunica Jesus é Deus Mas tem sede Precisa descansar Assentado À beira De um poço No maior calor Do dia Pede água Conversa Provoca Escuta Fica sabendo De histórias Familiares Acolhe pessoas É gente Desejamos visitar Sicar Onde se encontra O poço de Jacó E onde Jesus Conversou Com a Samaritana Essa mulher Entrou de forma Tão delicada E ao mesmo tempo Forte no evangelho Tornando-se Anunciadora Do Cristo Que ele revelou Tudo O que aquela Mulher Tinha feito Através de Sicar Visitamos As famílias De nosso tempo As famílias Daqui mesmo No estado Em que elas Se encontram Mesmo aquelas Que estiverem Na primeira Segunda Terceira Quarta Quinta União Aquela Mulher Já estava Na quinta União Trata-se De olhar Para cada Família Começando Da nossa Com as suas Qualidades E defeitos Para que Assentados A beira Do poço De água Viva Que é o Filho Da Virgem Maria Beber Da fonte De água Pura Para a Santidade Do matrimônio E da família Partindo Da família Que nós Temos Não Percamos De vista O ideal A ser Alcançado Mas ao Mesmo Tempo Tenhamos Os sentimentos De realismo E de misericórdia Diante Daquilo Que se vive Hoje Dou a palavra ao Papa Cada Família Tem diante De si O ícone Da família De Nazaré Com seu Dia a dia Feito de Fadigas E até De pesadelos Como quando Teve que Sofrer a Violência Incompreensível De Herodes Experiência Que ainda Hoje Se repete Tragicamente Em muitas Famílias De refugiados Descartados E inermes Como os magos As famílias São convidadas A contemplar O menino Com sua mãe A prostrar-se E adorá-lo Como Maria São exortadas A viver Com coragem E serenidade Os desafios Familiares Tristes E entusiasmantes E aguardar E meditar No coração As maravilhas De Deus O tesouro Do coração De Maria Estão também Todos os acontecimentos De cada uma De nossas famílias Que ela guarda Solicitamente Por isso Ela pode Ajudar-nos A interpretá-los De modo A reconhecer A mensagem De Deus Na história Familiar Os homens E as mulheres Chamados A esta Belíssima Vocação São convidados A renová-la Na quaresma E todos Estamos unidos Pedindo Pela santificação De nossas Famílias Diante das famílias Desejamos Oferecer O serviço Da consolação A misericórdia Possui O rosto Da consolação Consolai Consolai Meu povo São as palavras Sinceras Que o profeta Faz ouvir Ainda hoje Para que possa Chegar Uma palavra De esperança A quantos Estão No sofrimento E na aflição De forma especial Em nossas famílias Nunca Deixemos Que nos roubem A esperança Que provém Da fé No Senhor Ressuscitado Quem diz Essas palavras É o Papa Francisco Na misericórdia Et mísera O documento Com o qual Ele proclamou O ano Da misericórdia Ainda o Papa É verdade Que muitas vezes Somos sujeitos A duras provas Mas não deve Jamais esmorecer A certeza De que o Senhor Nos ama A sua misericórdia Se expressa Também Na proximidade No carinho No apoio Que muitos irmãos E irmãs Podem oferecer Quando sobrevêm Os dias Da tristeza E da aflição Enxugar as lágrimas É uma ação É uma ação concreta Que rompe O círculo De solidão Onde muitas vezes Se fica encerrado Querido irmão Querida irmã Há muitos poços De jacó Espalhados Pelas nossas cidades Esperando Alguém Que chegue Em nome De Jesus Para escutar Refazer Estradas Sem medo Sem medo De ir ao fundo Das interrogações Humanas Sem medo Da diversidade De situações Familiares Que clamam Por presença E consolação A gente Com sede De água viva Gritando Por socorro Clamando Por cristãos Que aceitem Ser pequenos E simples Começando De novo Sem se escandalizarem Com histórias De dor E de lágrimas Saibam Os que acolherem O convite Que podem Estar escondidos Por essas paragens Muitas pessoas Que no futuro Dirão Como os Concidadãos Da mulher samaritana Já não é Por causa Daquilo que contaste Que cremos Pois nós mesmos Ouvimos e sabemos Que este é Verdadeiramente O salvador Do mundo Querido irmão Querida irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Dezenove de março Amanhã É dia de São José Como a festa Cai no domingo A missa A missa Ou a celebração Litúrgica Será feita Na segunda-feira Dia 20 No entanto Celebrando a liturgia Do domingo Nós teremos Algumas celebrações Importantes De São José Amanhã Amanhã E já vale o meu convite Eu celebrarei a Santa Missa Às sete horas da manhã Na paróquia de São José De Queluz Logo em seguida Verá a solene procissão Imaginem Como será Participada Dessa procissão Mesmo quando cai Dia de semana Mas cai no domingo Parabéns A paróquia de São José De Queluz Deus abençoe Um abraço Fui Alessandro Um abraço A outros sacerdotes Agostinianos A toda a paróquia Todas as pessoas Que estão envolvidas Nessa festividade Depois de lá Eu irei Para a celebração De abertura Do ano sabático Na comunidade Sementes do Verbo Em Iquaraci Entre jovens E adultos E casais São 23 pessoas Que vão fazer Um ano sabático Bíblia Formação cristã Formação humana Doutrinal Experiência missionária Nossa igreja Tem alegria De oferecer Esta oportunidade A pessoas Que querem Fazer Vamos dizer assim Quase que um retiro Que começa agora E vai até O dia 2 De janeiro Do ano que vem Eu me alegro Muito com isso Às 17 horas 5 horas da tarde Celebro a Santa Missa Na catedral A imagem De Nossa Senhora Aparecida Que chegou ontem Hoje Está na catedral A missa A missa solene Às 9 horas Na catedral A imagem Peregrina De Nossa Senhora Aparecida Será conduzida À paróquia De Nossa Senhora De Fátima E ela permanecerá de domingo Para segunda-feira E depois ela vai para a paróquia De Nossa Senhora Do Bom Remédio No satélite Durante a semana Nós percorreremos As paróquias Com títulos marianos Uma em cada uma Das nossas sete regiões Episcopais 20 de março À segunda-feira A imagem permanece Lá na paróquia De Nossa Senhora De Fátima Com a participação De toda a região Santa Maria Gorete Dia 21 de março A região Coração Eucarístico De Jesus A imagem De Nossa Senhora Aparecida Estará Lá na paróquia De Nossa Senhora Do Bom Remédio De lá Vai para a paróquia Nossa Senhora Das Graças E São João Batista Em Coraci Onde estará Durante esse dia 22 de março No dia 23 de março Será a vez Da região Episcopal Santa Cruz E a imagem Será acolhida Na paróquia De Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Os Padres Edentoristas No dia 24 de março Levaremos a imagem Peregrina Para a região São Vicente de Paulo E a igreja escolhida Foi a igreja De Nossa Senhora De Guadalupe Paróquia De Nossa Senhora De Guadalupe Na Avenida Três Corações É o sábado Aliás A sexta-feira No dia 25 de março Dia da anunciação Do Senhor Sete anos Na minha posse Como arcibispo De Belém Nós estaremos Na paróquia De Nossa Senhora Do Ó Lá em Mosqueiro A imagem Permanece ali E no dia seguinte Ela será conduzida A paróquia De Nossa Senhora Aparecida Na Pedreira Onde permanecerá E esta paróquia Vai ser a guardiã Desta imagem Que durante o ano Percorrerá as paróquias Na organização Das Semanas Marianas E outras Homenagens Que serão feitas A Nossa Senhora Dentro deste ano Mariano Nacional É uma semana É uma semana Muito intensa De muita vivência De igreja Olhando para A pequenina Imagem De Nossa Senhora Aparecida Nós que temos Tantas devoções Como a devoção A Nossa Senhora No seu título De Nazaré Alguém perguntou Mas a imagem Não vai à Basílica De Nazaré Nós preferimos Optar por outras Igrejas Com títulos Marianos Justamente Porque o título Nossa Senhora De Nazaré Nós já temos Uma intensa Atividade Ligada A Basílica Santuário De Nossa Senhora De Nazaré Não só em torno Do sírio Mas durante O ano inteiro Por isso É que nós Optamos Por essas Outras igrejas Dedicadas A Nossa Senhora Nos seus Diversos Títulos Mas retorno Um pouco Ao dia de amanhã Que é dia 19 De março Eu completarei O meu domingo Celebrando A Santa Missa Na Paróquia De São José Do Marizal Um abraço Padre Carlos Primeira festa Que você preside Como paroco Aí da Paróquia De São José Do Marizal Deus abençoe E Deus abençoe Todas as pessoas Que estão trabalhando Para a realização Dessa festividade Mas 19 de março É festa Importante Em Nossa Arquidiocese Porque o Bispo Auxiliar De Belém Dona Ineu Romã Nosso querido Presente Apostólico Dona Ineu Romã Faz três anos Da sua ordenação Episcopal Eu agradeço Eu agradeço a Deus O presente Desse Bispo Auxiliar Como ele dá Um testemunho De dedicação Seriedade Serenidade Visão pastoral Clareza Presença Presença Nas nossas paróquias Dona Ineu Só fica inquieto Quando tem um sábado Um domingo Domingo de manhã Ou à noite À tarde Quando não tem Uma paróquia Para visitar Que coisa boa É uma sensibilidade Apostólica Fora do comum Eu peço a vocês Que rezem comigo Agradecendo Por Dona Ineu Pelo seu ministério De Bispo E que nosso Senhor Lhe dê sempre Muita saúde Serenidade Para servir Ao povo de Deus Em Nossa Arquidiocese De Belém Um grande abraço Dona Ineu Deus abençoe a sua vida Deus lhe conceda Cada vez mais As condições De exercício Fiel e alegre Do seu ministério Nesses dias Dona Ineu Propôs ao Conselho Presbiteral Em nosso nome Em nome dos bispos Todo um processo De reflexão Em preparação Para o sino Dos bispos Que vai acontecer No ano que vem Em Roma A respeito Da juventude Da evangelização Da juventude E a vocação Ele está muito empenhado Em ajudar Na reflexão A respeito Da juventude Em Nossa Arquidiocese Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso O Deus Todo-Poderoso E Espírito Santo O Deus Todo-Poderoso